Na última quarta-feira, passou a vigorar a Lei de Acesso à Informação, que tem como objetivo disponibilizar à população ações do administrativo. Em um novo site lançado, o contribuinte hamburguense tem acesso ao formulário de requerimento de informações, assim como informações de receitas, despesas, convênios, licitações e contratos, estrutura organizacional, contas públicas e leis. Outra novidade no acesso é a acessibilidade para pessoas com deficiências visuais. Mas quem preferir, pode ir ao Centro Administrativo Leopoldo Petri e receber os dados necessários juntamente com o protocolo, que fica no térreo da Prefeitura.